A gente classifica assim, tirou muito espaço da nossa equipe em jogar, os jogadores de frente tentaram movimentar bastante, em alguns momentos conseguiram sair dessa marcação e em outros não, mas de um modo geral, principalmente pelo segundo tempo, eu saio satisfeito com a nossa equipe, claro que a gente esperava um placar melhor, a gente esperava um resultado de vitória, mas pela circunstância do jogo, a gente sair atrás do placar, buscar o empate, o cara acertar um chute daquele ali e mérito dele também, mas a equipe não se abateu, teve personalidade para buscar o empate, de um modo geral a gente saiu triste pelo resultado, mas satisfeito pelo desempenho da equipe, até porque o jogo hoje teve cara de decisão, aquilo que a gente está se aproximando aí, que a gente vai ter pela frente. Em relação à questão da entrada do Leandro Salino no lugar do Jussa, o Leandro tem ali uma chegada próximo da área ali, muito boa, um bom passe, é um atleta que vem trabalhando muito bem, tem participado pouco dos jogos, mas na última partida contra o Joinville, ele entrou, entrou bem, serviu o Caio para o segundo gol, ele tem um penúltimo passe bom, então é interessante você ter um volante com essa característica também, e naquele momento ali, como eles estavam bloqueando muito a entrada da área, a gente precisava de um jogador com essa característica, entrou, foi muito bem, ajudou muito a equipe, tenho certeza que vai ser bastante útil aí nessa reta final. Essa marcação que o Operário fez hoje é fruto, evidentemente, de observação, de tentativa de neutralizar, o jeito do Botafogo de jogar e se colocar em campo. E fora o Operário, outros treinadores e outros equipes estão fazendo uma coisa. Isso alerta para o plano B, se bem que eu acho que ele já existe. Bom, mas eu penso que, assim, é normal o futebol, esse estudo das equipes, mas, assim, no aspecto ofensivo, o Botafogo hoje tem um dos melhores ataques da competição. Então, se a gente pegar os três últimos jogos, nós fizemos oito gols. Hoje, fizemos dois e tivemos várias chances de gols que poderia ter, de repente, proporcionado a gente sair com resultado positivo. Eu estaria sem mais preocupado com como foi contra o Volta Redonda, que a gente praticamente não criou. Mas, tirando aquele jogo ali, de modo geral, a gente sempre tem criado boas situações, hoje já foi diferente, mas é claro que a gente vem trabalhando algumas situações, algumas variações. Temos bons jogadores ainda que têm jogado pouco, no caso do Gilcinha, do Marquinho, até porque os jogadores de frente vêm correspondendo muito bem, né? Felipe Augusto, nós temos dois goleadores da competição, Felipe Augusto, Caio Dantas, Pimentinha também com a sua velocidade ali, com o seu drible. Hoje, eles praticamente colocavam dois, três jogadores para marcar ele ali, quando tinha a perda da bola. Mas, eu penso que, aqui no aspecto ofensivo, a gente pode e deve continuar buscando melhorar, mas não é algo que preocupa tanto. Leandro, boa noite. Em relação ao funcionamento do Everton Santos, esse foi o segundo jogo que ele começou como titular, e tem uma característica de aproximar mais do centroavante, como você mesmo citou durante a semana, dando uma formação tática próxima de um 4-2-4, como desenha dentro do campo. E, na hora de armar um pouco as jogadas, o Botafogo sentiu um pouquinho de dificuldade em alguns momentos. Você está satisfeito com o desempenho do Everton nessa posição? Acredito que ainda pode crescer mais, de acordo com os jogos, né? Eu penso que, assim, dois jogos, para a gente fazer uma avaliação, tanto individual quanto coletiva, é muito pouco. A gente, nós ainda temos dois jogos para terminar a fase, e a gente vai continuar com esse trabalho de observação. Até aqui, pela falta de ritmo que o Everton estava, tem agradado bastante. Até porque ele conseguiu fazer um bom segundo tempo contra o Joinville, e hoje, no meu entendimento, também fez um bom segundo tempo. A entrada do Salino foi justamente para ter mais um jogador de aproximação desses homens de frente. Então, o futebol, assim, é muito difícil conseguir equilibrar a equipe quando existe muitas mudanças. Então, você sempre vai ganhar por um lado e perder por outro. Mas, assim, ele deu uma... A entrada do Everton nos deu, assim, uma movimentação bastante interessante próximo da área ali, ajudando bastante o Caio, chegando como um segundo atacante, realmente. Mas, vamos continuar treinando para a gente tentar dar um equilíbrio ainda maior para a equipe. Léo, referente a esse ataque do Botafogo, o jogador Carlos, pela terceira vez, consecutiva, faz dois gols em uma partida, que você queria falar um pouquinho sobre essa situação do Caio Dandas. Esse jogo contra o operador foi um grande teste para o que você vai encontrar na segunda fase. Jogo difícil, o Botafogo saindo, perdendo o marcador duas vezes, não usando gol, foi lá, brigou, e conseguiu o empate no finalzinho da partida. É, o Caio, como eu tenho falado, muito dedicado, muito determinado, cabeça boa, e atrai coisas positivas para ele, né? E, é claro, tem a qualidade técnica também. Então, mostrou ali a capacidade de finalizar uma bola difícil no primeiro gol, de pegar aquela bola de primeiro. Depois, também, aquele oportunismo de entrar no segundo palco, um bom capiceio, uma boa parada. É um jogador, assim, que a gente tem que aproveitar bastante esse momento dele e do Felipe também. Tenho certeza que os dois serão bastante úteis nessa reta final. Em relação ao jogo, eu penso que o jogo hoje realmente tem cara daquilo, muito próximo daquilo que a gente vai enfrentar no mata-mata, porque vai ser jogo com essa característica, penso eu, né? E é onde que eu falo, apesar de ter empatado em casa, mas eu gostei da postura da equipe, de ter saído atrás, mostrou personalidade, estruturidade, buscou o empate, depois, já no final do jogo, onde no segundo tempo, praticamente, o Thiago não fez uma defesa, assim, muito importante, e a gente criando uma série de situações, o jogador acerta o chute daquilo ali é o momento, talvez, da equipe sentir, não sentir, mostrou personalidade, e já serve aí de exemplo para essa reta final. O discípulo do Everton, né? Fazendo aquela função ali, do meio mais por dentro, ajudando a articular, mas a gente percebeu que o ataque, o Botafogo rola muito, na verdade, né? E faz as infrações, principalmente o Felipe, o Caio, e também entrou o Everton Santos, que você gostou, fazendo essa outra atividade. Aí você vem com o Leandro Salim, aquele homem que pode chegar de trás para estruturar essa armação do time, e também até porque tem qualidade para defender e tem qualidade para jogar um pouquinho à frente. São armas, são dispositivos que você está colecionando para se utilizar em determinados momentos, quando o jogo exige? Ah, sem dúvida, Nando. É algo que a gente realmente tem que tentar ir trabalhando, né? Hoje o jogo teve esse perfil, essa característica, que a gente precisava desse jogador, até porque a marcação dele, você vê que individual, o setor. Então os quatro jogadores de frente movimentavam muito, né? O Everton alternando ali com o Caio Dantas, com o Pimentinho, o Caio alternando com o Felipe Augusto, e eles conseguiram, assim, em alguns momentos, sair dessa marcação, mas precisavam de um pouquinho mais de aproximação, por isso a entrada do Leandro. E nós temos no elenco, vai depender do jogo, nós temos jogadores com característica mais de marcação, por causa do Serginho, do Léo Baiano, que ainda não estreou, mas vem treinando muito bem. Vai depender da característica do jogo, e ao longo da semana, a gente ir trabalhando essas alternativas. O Léo, como são as coisas, né? Ontem a gente estava aqui, você falou em relação a, às vezes o placar não refletiu que de fato foi o jogo. Hoje, no momento em que, na minha opinião, o Botafogo vinha melhor, acabou tomando um gol de um chute de fora, e era uma coisa completamente improvável. O futebol tem essa dinamicidade muito importante, né? Queria que você comentasse, em relação ao resultado em si, se isso é uma demonstração de força dentro da divisão, para os outros filhos olharem e verem o Botafogo como mais forte ainda, porque ter saído duas vezes atrás do placar, e ter tido força para mostrar o resultado, eu acho que é uma demonstração muito importante, né? Ah, sem dúvida. O jogo, realmente, e destacar contra um bom adversário, que mostrou porquê tem essa pontuação toda. Então, a equipe mostrou personalidade, conseguiu fazer um jogo de posição, talvez um capricho maior ali no penúltimo passo, na hora de definir a jogada, para conseguir fazer o gol nesse momento, que a gente estava melhor, serve de aprendizado. Ao mesmo tempo, a gente também, teve a questão do atleta acertar o chute, mas a gente vai tentar corrigir isso, para evitar tirar o espaço para o atleta finalizar daquela forma ali. Mas eu penso que se a gente jogar com essa atitude que jogou hoje, no mata-mata, manter a personalidade que conseguiu manter, principalmente nos momentos de adversidade do jogo, com certeza a gente vai chegar bastante forte nesse momento decisivo. Qual é o referente ao torcedor do Botafogo? Hoje um público é de quase 6 mil torcedores, e sempre ativando o Botafogo, é assim que é bom para o futebol. O Botafogo, o torcedor pinto e prestigiando, incentivando o time mesmo na derrota. No empate. Não, mesmo na derrota, até os 45 de setembro. Ah, sim, sim, perfeito. Bom, hoje, pô, eu acho que foi bacana, foi um jogo gostoso de assistir, pelo que as duas equipes representaram dentro de campo, pela bonita festa que a torcida do Botafogo fez, como na maioria dos jogos, desde quando eu cheguei aqui, na maioria dos jogos, a torcida sempre, mesmo quando vem em número menor, tem feito uma festa muito legal. E hoje, a torcida jogou junto com a equipe, até porque a equipe também fez por merecer esse voto de confiança, esse apoio do torcedor, e que a gente continue fazendo essa parceria no jogo com o Ipiranga, e principalmente no jogo do acesso. A gente fala que o futebol é muito confiança. O Ipiranga, no finalzinho do segundo tempo, por ter tomado um bom nas costas dele, que não necessariamente é culpa dele, você depois terminou o primeiro tempo um pouquinho abaixo do que ele costuma render. E depois do bate-papo do intervalo, ele voltou melhor e fez um excelente segundo tempo. Qual é o tipo de conversa que você tem com esses jogadores, para que continuem motivados, para poder voltar melhor ainda no segundo tempo? O futebol, em alto rendimento, e até mesmo no nível mais elevado, sempre vai ter oscilações da equipe, do atleta, e vai ter aqueles momentos de dificuldade. Quando o atleta é mais jovem, às vezes sente um pouco mais. O jogador experiente igual ao Ipiranga, já vivenciou isso muitas vezes na sua carreira. Então, o que a gente faz no intervalo ali, a gente passa a confiança, é claro que quando tem que cobrar, tem que fazer alguma correção, ou ser um pouquinho mais duro, com certeza a gente vai ser. Mas não era o caso no primeiro tempo, não só com o Ipiranga, como toda a equipe, era fazer os ajustes ali, que a gente conseguiu realizar, de marcar a saída de bola deles. É uma pena que no final do jogo, ele estava sentindo um pouco de cânia. Espero eu que não seja nada tão grave, que ele esteja em condições de trabalhar bem, ao longo da semana, que é um jogador. Nós temos o Daniel, que vem sempre entrando, entrando bem, mas é um jogador que, para esse momento decisivo, a gente vai precisar muito da experiência dele.